Poder nesse exato momento passar ao mestre Leão Devorador, o Maracá, aqui meu velho e o microfone que o senhor me dá a honra de poder escutar sua bela voz, suas melodias e suas lindas lindas. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Esse batalhão eu conheço como ninguém. Foram 11 anos que lá eu passei, entrei com o pé direito e saí com o pé direito. Vamos lá, gente! Deus criou a natureza e deixou tudo em seu lugar. Morena, aqui no palco, por favor. Deus criou a natureza e deixou tudo em seu lugar. Ele fez o homem e a mulher, mas foi o homem que ficou para conservar. Ele trabalhou seis dias e no sábado parou para descansar. Com o aceno, Jesus passou sem fim e de mão beijada deixou essa voz para mim. Ele trabalhou seis dias e no sábado parou para descansar. Com o aceno, Jesus passou sem fim e de mão beijada deixou essa voz para mim. Vamos lá! Obrigado. Obrigado. Obrigado.